E pessoal, vamos fazer uma colheta de café aqui pra nós fazer, pra mim fazer pela primeira vez um café em casa Confesso que não tenho experiência com isso, pra mim foi uma surpresa conseguir produzir Comprei essa muda, três mudas na verdade pela internet Plantei numa parte mais alta da propriedade pensando na produção dele E pra minha surpresa, nós conseguimos, sai Madonna, nós conseguimos, mas conseguiu produzir Por que que quando eu começo a gravar você tem que vir aqui perto? Sai pra lá, gordona velha, vai embora, vai embora Né? Mas é uma flor, vai pra lá Madonna Eu vou começar a gravar, mas ela tem que vir perto É, aí vem o ciumento Sai um daí, vamos ver lá Dá licença Não, vai babar nos meus cafés aqui Vamos lá, sai, 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 sai Olha a Julia vendo Tô selecionando aqui, coloca, deixa aqui ó Claro, depois tem que escolher aqui porque acaba caindo uns verde, alguns mofado Já colhemos naqueles outros dois pés que tava mais fraco Aqui, vamos fazer uma colheta bem manual Olha as formigas Depois a gente limpa eles aí, vamos tentar secar eles, fazer todo o processo caseiro, né? Sem... Eu não tenho torador de café, eu não tenho essas coisas, né? Mas vamos fazer com o que nós temos disponível Eu lembro quando o vô tinha uns pés, quando eu era criança ele tinha uns pés grandes de café Vê como é uma questão, o clima às vezes é uma coisa, às vezes não, o clima é uma coisa bem... Tem ciclos, né? Eu lembro que ele tinha uns pés, uns pés grandes de café do lado do aviar Mas como é que os pés chegaram naquele tamanho, né? De repente começou a dar uns par de anos de frio Aqueles pés secaram tudo Ficou só aquelas coisas secas e ele colhia café naquele pezinho dele Naqueles pés, ele tinha uns par de pés Então, em algum momento, há 20 anos, 25 anos atrás Teve uma temporada de... que não deu geada aqui pra nós, né? Que se ele tinha, aí desde então deu umas geadona forte e tal Eu sei que eu até plantei, que nem eu falei, eu plantei isso daqui sem muita esperança E no segundo ano, esse é o segundo ano desses pés Nós já estamos colhendo uns cafezinhos Vai dar um? Vai dar umas dicas de café, né? Meu, por que que tá branco? Isso aí é um mofo Eu acho que aqui é muito, não é mofo Olha aqui o que que é O que que é? Tá vendo que é um bichinho? Não Você não tá vendo uma estrutura ali que parece um bicho? Sim Isso ali é coxonilha O que que é coxonilha? É uma praga, é um inseto Olha as coxonilhas Deixa eu ver se eu consigo mostrar com o celular Enfim Tá aqui a nossa coreta Tem mais um pouco pra tirar ainda, já vamos terminar Olha aqui, ó Agora com o celular eu consigo mostrar de perto Olha a coxonilha Nossa, que esquisito É um bichinho Como é que eu consigo mostrar de perto? Segura aqui, Clareia Clareia É um módulo da câmera É um módulo especial da câmera Olha ela Olha a bolinha Isso são bichos São insetos Essas bolinhas aqui Eu não sei o que que é essas bolinhas miúdas Mas lá tem umas menorzinhas Será que é coxo delas? Pode que seja, vai saber Uma desse tamanho, é quase no tamanho delas, né? É Tá aí, terminamos a colheita do café Começou faz 10 minutos atrás Deu essa quantia aqui Agora vamos levar pra casa É aqui, ó Protegido Se der de hada Hoje tá bem frio Se der de hada Ele fica escondido aqui embaixo Claro que a de hada pega, né? Mas enfim Plantei estrategicamente aqui pra tentar proteger E conseguimos produzir Pessoal, depois de escolhido, lavado e selecionado Só os grãos mais bonitos Vamos deixar ele no sol uns dias pra secar E esperar pra fazer a continuação desse vídeo Olha, tá meio difícil de secar esse café aqui Já faz uns 4 dias que ele tá ganhando sol E chegou nesse ponto aqui, ó Acho que eu vou Ele tá meio morangão, sei lá Eu vou descascar ele desse jeito aqui Tem uns ainda aqui Ah, não tá bem seco, ó Agora no inverno é complicado Mas já descasca Eu não tenho nada pra descascar Olha os grãozinhos É Eu acho que ele já tá seco, sim Acho que se eu tirar ele da casca Ele vai ficar É... vai secar mais fácil Nós passamos por uns par de dias de chuva E não foi fácil de secar esse bendito café Mas finalmente chegamos nesse ponto aqui, ó Aí até ontem eu comecei a descascar uns aqui Porque... O café tem a casca E aquela casca vermelha Aí... Ele via um grãozinho que parece os cafés dos rótulos de café, né? Que é um grãozinho assim Mas aí eu descobri uma coisa Uma informação que eu não tinha Tem mais uma casca Aí tem um grão Quase que verde aqui dentro De cor verde Que é isso aqui E é isso daqui Que é a... O... O que a gente tem que torar Para virar o café Aqui, teoricamente, ele vai quebrar essa... Essa casca ali E vai sobrar aqueles grãozinho verde lá Eu acho que no final vai dar de fazer uma xícara de café Mas enfim, o que importa é... A experiência É isso Agora vai quebrando E vai sobrando aqueles grãozinhos Ó A casca destrói tudo Espero não ter destruído nos grãozinhos também Mas eu acho que não Falei no final Vou ficar com uma colherada Nisso aqui, né? Tem que socar o resto Eu vou separar já Para socar só o certo E pior que eu estava esmagando eles com dó Mas não tem nenhum grão quebrado aqui não Que eu tenha visto ainda Tipo... Ele não quebra esse grãozinho A bichinha é teimoso E é verde Esse que é engraçado A coisa está seca Mas tem a coloração esverdeada Uma cor... Um verde feio, na verdade Mas sobrou Só um pouquinho Então... Sobrou isso daqui De café... É... Limpo Agora eu vou usar uma técnica Um pouquinho esquisita Porém funcional Por causa que eu já fiz um testezinho Aqui É... De torar usando uma pipoquia Tem encabimento Um negócio desse Mas... Nem sabia que existisse Aqui E a mãe tinha uma Olha... Açaí Uma fumaça Uma fumaça De... Dos frascos Das embalagens Mas eu não fazia a menor ideia Que tinha outra casquinha por dentro Então... Açaí 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 Ó o apeteu! Muito obrigado. E aí ր librinhos Fim Baum Então aqui ficou a parte mais grossa E aqui é o pó do café Não parece? Pode jargar? Só mais claro E aqui eu vou moendo e repetindo isso aí Até ficar o mais fino possível Chega de moer isso Chega, chega, chega Agora o que sobrou de partícula grossa vai ficar assim Parece o granulado que a gente compra, né? É, aquele solúvel grosso, né? É, é isso Mas eu duvido que isso aqui se dissolva Solúva nada Isso aqui não solúva nada Mas é, deu isso aqui de pó E esses grãozinhos aqui Não tô junto Que é tudo a mesma coisa Eu imaginei, eu pensei Isso aí no final vai dar uma colherada Mas vai dar de fazer umas duas xícaras de café Mais ou menos Agora vamos experimentar isso aqui De púlgão Aí estamos aqui na casa do pai Um apreciador de café Ele que vai ser o juiz do meu café Nem cheirou o café ainda Agora é pra tu ver o que tu acha ali do pó Do aspecto e do cheiro Parece bom Parece café É, que eu nem dizia O meu avô é próprio bom Mas eu fiquei de boa Achei que tá gostoso Não, já veio afetando a casa Tá, mas esse é produzido É, meus pezinhos lá É puro dos meus pezinhos Eu e a Júlia colhemos E depois demorou um aí De tempo pra secar E descascar E hoje de manhã eu tô aí Então, ações lá de produzindo o cassé Primeira produção do cassé Em pequena escala É Isso aqui é a safra do ano Deu essa quantia aqui Eu já mostrei pra vocês Mas ficou bonito Pense no capricho É, onde é que tá Aqui dá de colocar aqui dentro Diz que tem que Eu tava conversando Com o pessoal Que entende disso Diz que esses cafés Assim tem que colocar na água Não Não ir jogando água quente Em cima Depois passar no filtro Daí passando no filtro Eu disse que ultimamente Esses cafés suruzes É legítima porcaria De uma vez Nossa É aquele sabor gostoso Tem uma vez que tu falou De até dó De escovar os dentes De manhã De tão saboroso Que era o café Eu penso a mesma coisa Eu não sei se é a gente Que enjoa Mas eu também Tipo, não Eu já tô negando O café da manhã Sabe Eu já faço Eu faço nada Que eu não tomo Eu como comida De sal Mas O agente Que tá enjoado Mas Não sei Já aconteceu De eu ter que parar De tomar café Porque tava me fazendo mal Mas pra mim também Ultimamente Não tá Sentando Tem que ser Quase meio A meio Com o leite Mas já trouxeria bem Até porque o avô fez um vinho bem caprichado Mas vai tomando vinho e ando de pau Como é que tomava ou fizeram Ele fez um vinho de pura lua Mas era a cor dessa daqui Esse aqui é meio industrializado Vindo lá da minha terra Mas eu tenho certeza que não é puro Mas aquilo era purinho Uma cor dessa Tá descendo ali Vamos lá Vamos ver Mas é diferente Tipo Uma cor Ou sei lá Ainda sobrou um monte de pó Ali dentro O pó ficou tudo ali dentro Poderia ter comparado a cor Do café Com outras Pior que eu não fiz isso E eu pensei hoje de manhã Em fazer Esse aqui é lá de Minas Que a Dani ganhou uma amiga dela Esse daí Eu já vou ver se eu acho o outro Esse é bem moidinho É mais escuro E esse é o que a gente compra no mercado Mas esse aqui também é diferente Mas é produzido também em sítio A nona dela é produzida De uma amiga da Dani lá de Minas Isso aqui é diferente também Deu uma prova aqui ó De que o vovô Doge fazia vinho pão Nem sempre Mas fazia até isso daqui De uma hora nós vamos E agora como que não Tu não fiz o vídeo Quando nós encontramos lá Então agora eu vou te convidar Para uma hora nós fazer um vídeo aqui Contar a história De quantos anos tem Esse vinho aqui? Mas não foi Por que que não foi? Tu perdeu? Ah, quando eu perdi os negócios do computador Tu perdeu É o que nós fizemos lá Da que nós encontramos mais Uma hora dessa nós vamos fazer um vídeo Contando a história Esse aqui que o meu pai Ele faleceu Já fazem dez Dez anos A fim de 2013 Dez e onze Acho que foi dois mil e onze Então dois mil e vinte e quatro E faz quantos anos Que nós desenteremos Nós encontramos ele Deve ter sido Ele já era falecido Que foi achado velhinho? É Mas tá louco Faz não faz Quatro anos Não é isso Tu já tinha Tu já tinha Não, tu já tinha o canal Foi depois Mas eu tô desde dois mil e dezoito Eu lá pro dois mil e dezenove Dois mil e vinte É Mas é quatro anos Quatro, cinco anos Mas nós vamos contar em detalhes E fazer os cálculos Deixamos pra outra hora A Gilda vai provar Se ela me ajudou a colher Olha a cor da xícara aí Palmeira Olha Dá mais Dá mais uma xícara e meia Olha Dá um pouquinho Mas que pobreza Nunca vi Coisa igual Já viu contando Tem mais uma ali Não, mas é Aquela dá mais dois Ela vai tá passando Ela tem que trocar de fios É isso aí Você adoçou? Não, tem que adoçar Cada um adoço Eu tenho que levar uma prova pro Caio Ainda? Ainda é isso? Aham Eu vim trazer o trator Vim trazer o trator É da noite já Vim trazer o trator E eu tenho que subir A caminhoneta tava Tá A caminhoneta tá aqui Eu tenho que subir Falei Vou aproveitar Nossa Ficou bem forte Super saboroso Sabor bem É Tu adoçou o tempo aí A mãe nunca aparece Eu nem mostro A mãe porque ela não gosta de aparecer Tá aí falando Escondida Eu não adocei Porque eu não gosto de açúcar Mas é O pai se quer adoçar Pode adoçar Forte Muito forte Parece que desce ardendo Né, Julia Como aí Eu não gosto Porque eu sou mais do tipo De muito açúcar Sabe Mas então é só você Ah, você não adoçou? Já tô sem um monte Mas coloca um pouquinho De leite Come Toma do jeito Que você toma Não precisa Mas tá prevalecendo O sabor de café Assim Então muito bem O saborzão De café Bem forte Eu Não experimentei Vamos descobrir É melhor ficar preto assim? Sim Mas esse café Dentro Eu vi pela cor A hora que ficou Cor de chocolate Eu tirei da pipoquinha Eu sei A Bisa Quando que torava Ela colocava Acho que açúcar Mascava um pouquinho Isso aí Pra Por que motivo Ela torava Naquele negócio Redondo Não Moer Não Mas Tinha um Tourador Próximo A panela De zero Não sei como é Que é Lá Nos velhos tempos Aqui eu tenho que levar Prova pro Caio Ajuda Diz que não quer Porque ela Senão ela não dorme Da noite Vai me dar Somolência Vai te dar Somolência Se eu tomo café preto Ou qualquer tipo De café Não dá Só um pouquinho Café Não Forte Café É forte É que pode Montar o escritório Que amanhã Ela vai começar O pessoal Fazer pedido Só a próxima Sáfra Só no que vem Mas eu já Fico chupando Café É Daí tem a broca Do café Que cada vez Que sobrou um pouco Mas cada vez Que nós vamos lá A broca Vai lá E olha O café Não tem mais Esse ali é do Caio Eu tenho que levar Do Caio Não dá De fazer Esse aqui Eu levar pro Caio E experimentar também Meu Deus O leite é frio Vamos ver O que começa Diz Muito frio Muito frio Então vai lá Esquentar Nós já voltamos Mais leite Tem meia chica de leite Eu trouxe lá debaixo Um bulezinho Um café Você vai fazer um desaforo 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 Eles provaram lá? Sim Gostaram? É Pegou onda esse baro? Deventorinho Ah não Tá vendo aí? Tá vendo aí? Pegou a onda esse baro Pegou a onda Eu trazer Não é bonita mesmo Não é bonita Não é bonita Eu trazia lá debaixo Você vai fazer um desaforo Desaforo Ela tá ali esgadeada Parece um frango Que apanhou Depois numa linha Penteando os cabelos Eu vou te mostrar Se não ficar quieto Baro Amanhã nós vamos pegar Mais peixe No açude Eu vou te mostrar O que é baro Você socar naquele baro Só por causa desse desaforo Você tá tossindo Você não pode Não, tá bem bom Tá bem bom O baro Não Tô com o pé Não, viu? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Essa que é a consideração Que a gente tem aí Brincadeiras à parte Enfim Todo mundo experimentou Só a Ju que não Não quis Vamos plantar mais Os pés de café agora O Caio não gostou Ele falou que é baro Ah é O Caio não gostou O Caio é ingrato Isso é um ingrato Nossa Ele toma até o café Lá com Aquele lá Que eu fiz lá Com salamoníquo Com 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 Aquele Que deu muito Ele tomou tudo O que é? Com salamoníquo? Não é Bicarbonato Bicarbonato Mas tá bom Tá gostoso Tá gostoso? Você vai ver Ó o que eu desligar Essa câmera Fomos Tchau 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 Tchau